Olá, queridos! Nosso evento do Hallelujah está se aproximando e teremos uma linda apresentação de teatro. Então, nós do Encontrarte queremos convidar nossos jovens e crianças a partir de 5 anos de idade para fazerem parte do nosso elenco. As inscrições começam a partir de hoje e nossos ensaios acontecerão às segundas-feiras, dias 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro, a partir das 7 e meia da noite, aqui na nossa igreja. Se você estiver interessado, pode entrar em contato com Michele, Jane, Xandinho ou Jaqueline do MPD. Ah, mas dê logo o seu nome, temos poucas vagas! As muitas águas não podem apagar o nosso amor, nem os rios afogavam. A gente está aqui para convidar vocês para o dia 15 de outubro, às 6 da tarde. E vamos ter um evento super especial só para casar. O jantar será no Illusion Buffet Home, vai ser por casal 70 dólares. Marque essa data no teu calendário, você não vai querer perder, vai ser um jantar romântico, cheio de diversão. Procure Regina ou Litiane para você se inscrever e reservar sua vaga. Queremos convidar a todos e que todos se animem a ir. E homem amado, estaremos lá. Esperamos vocês. Amém. Deus abençoe. Olá, eu sou a Jaqueline Coelho, líder do MPD. Estou aqui para convidá-los a participarem do nosso bazar, que terá início no dia 1º de outubro, logo após o término do nosso curso, no segundo piso, no antigo Salão de Inglês. Nós estaremos mantendo o nosso bazar também durante a semana, das 10 da manhã até as 4 da tarde. E o último dia será no domingo, dia 8 de outubro, também logo após o nosso curso. Mas se eu fosse vocês, eu não deixava para a última hora. No primeiro dia, assim que acabasse o curso, eu subiria correndo, porque nós vamos ter coisas incríveis. Não percam. Esperamos vocês. Deus está fazendo algo novo em nosso meio. Bom dia, amada igreja. Estou aqui para fazer um convite especial para você, mulher. Nós vamos ter dia 30 de setembro, às 10h30, um brunch. Para que nós possamos juntas, celebrar do muito que Deus tem feito no nosso meio. E vai ter umas convidadas muito especiais. Vocês vão poder ver o que é que a igreja está fazendo lá fora, com os menos favorecidos, com os vulneráveis. E eu não quero ficar sozinha nesse negócio, não. Eu quero convidar você para que juntos nós possamos juntar e fazer um exército grande para ajudar todos aqueles que querem conhecer a Cristo. Vem dia 30 de setembro, às 10h30. Conto com vocês.